Amanhã, dia 7 do 11, vai ter mais um lançamento Oakley que vai ser extremamente concorrido. Então fica até o final do vídeo pra você depois não falar que eu não te avisei. Cá estou eu, mais uma vez, falando sobre o novo drop da Factory Team. Já expliquei diversas vezes o que é a Factory Team. Vou falar de maneira bem rápida aqui. Mês passado eu falei sobre mais um novo drop da Factory Team, só que foi de calçados. Eles tiveram novas cores do ShopSol, um modelo que foi resgatado lá do início dos anos 2000. Para os dias de hoje com novas cores. E amanhã, amanhã, pra você não falar que eu não avisei, é amanhã. Então quem está aqui no canal, acompanha sempre o vídeo quando sobe e ativou as notificações. Não vai perder essa informação porque vai ser bem concorrido. O drop de amanhã será de duas silhuetas de óculos bem importantes. Entre esse projeto de Oakley e Branded que deu aí de fato a Factory Team. Eles estão resgatando diversos modelos de tênis. E pela primeira vez eles vão resgatar modelos mais antigos também de óculos. São duas silhuetas bem interessantes. Pra quem acompanha a marca sabe que é extremamente almejado. Sub-Zero de 1992 e uma silhueta New Eye Jacked que teve seu primeiro lançamento de Eye Jacked em 1994. Então, modelos bem icônicos. Boçando aí um pouco sobre essa colaboração. Tiveram várias colaborações de tênis. Isso começou no primeiro semestre de 2022. E se arrastou até os dias de hoje. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior. Alguns vídeos atrás eu falei sobre os novos tênis. Então, do primeiro semestre de 2022 pra cá tiveram diversos drops. Com flash, flash sandals, shop-sol. Só que de óculos só teve um drop. Foi no final do ano passado. Então, igualmente, no final do ano, só que agora, em 2023, teremos mais duas silhuetas aí entre a colaboração. Falando sobre o drop anterior. Tivemos dois modelos com duas cores diferentes. Só que não eram modelos muito antigos. Foi o Radar EV e o modelo Plasma. Praticamente modelos novos. E as duas cores que eles vieram foram na cor laranja, na cor verde. Mesma coisa. Tanto o Radar quanto o Plasma vieram nas mesmas cores. Com a mesma substituição de lente. Então, mantiveram as mesmas colorades. Nesse ano de 2023, que vai ser amanhã. Já vou falar também como dá pra comprar e onde dá pra comprar. E, possivelmente, quanto custará. Nesse drop atual também, como eu já disse, teremos dois resgates aí bem interessantes. E esses dois novos modelos eu tenho aqui na minha coleção, em forma de relançamento também. Só que de cores diferentes. O primeiro que eu quero falar pra vocês é esse daqui. O modelo Sub-Zero. Como eu também já disse, ele foi lançado em 1992. E ele tem até uma brincadeira legal com esse nome Sub-Zero. Seria abaixo de zero. Jim Jarned pediu para os seus designers, para os seus engenheiros de produto, criarem o óculos o mais leve possível. E teve um dos engenheiros comentário. Mais leve quanto? Zero? Ele falou, less than that. Menos do que isso. Por isso, então, foi inoveado como a linha Sub-Zero, abaixo de zero. Então, será nesse modelo. Aparentemente, eu ainda não consegui informações do nome exato da Color Ray. Mas dá pra ver que é uma frame roxa, um pouco cintilante. E as lentes, acredito eu, que sejam as lentes da cor rubi. Ficou bem interessante. Só que ali, por conta do grafismo, o que eu gostei de verdade, pra mim, apesar de gostar muito do modelo Sub-Zero, eu gostei do modelo iJacked, que é esse daqui, que vai vir nessa silhueta. Não vai ser na Redux, que é o modelo mais novo. Vai ser nessa silhueta OG. Também vai ser na mesma pegada roxa. Acredito também que na cor de lente rubi. Porém, ela tem uns flames nas laterais, que é um visual até mais agressivo. E remete também a modelos do início dos anos 90. O modelo iJacked, esse que eu tô usando, não saiu naquela frame com as flames dos lados. O modelo que saiu na época foi o modelo New Straight Jacket. Modelo muito parecido, só que um pouco maior, um pouco mais avantajado. Então a Oakley, junto com a Branded, que de fato é a Factory Team, conseguiu puxar outras referências, na verdade referências de outros modelos, para esse óculos aqui, que é super icônico. Esse óculos também é bem importante, pois até o próprio Michael Jordan apareceu fazendo campanha com esse modelo na época. Esse modelo que eu tô usando, ele fez parte do lançamento do final de 2021, da edição Mewsian, onde a Oakley tava resgatando alguns modelos aí dos seus mais icônicos, juntamente até com essa Sub-Zero, depois aí de alguns meses. Então é um óculos extremamente importante, não só esse New iJacked, e não só essa Sub-Zero também. Agora em questão de valores e onde comprar. O valor, eu deduzo que vai ser próximo dos 200 a 220 dólares. Por que dólares e não real? Porque todos os drops até hoje, todos os drops da Factory Team, tanto os dos tênis, quanto desse último de óculos que teve no final do ano passado, nenhum deles venderam aqui no Brasil. Só que eu já falei diversas vezes no Instagram, quem me acompanha no Instagram já sempre ficou por dentro dessas novidades, e pra quem não me acompanha, o link tá aqui no começo da descrição. Porém, o site da Branded vende e entrega no Brasil. Se você tiver um cartão de crédito internacional, ou pagar por boleto pelo Paypal, é que eu fiz as últimas compras pelo cartão e chegou tudo certo. Já comprei quatro tênis, o óculos eu acabei não comprando ano passado, só deixei os tênis mesmo, não fui taxado. O tênis foi 180 dólares, mais 30 dólares de frete, acabou sendo 210 dólares. Diz aí um pessoal que esse frete de 30 dólares, ele é meio que a prova de taxação. Então, de fato, eu nunca fui taxado, amigos nunca foram taxados, seguidores que não são tão próximos quanto os meus amigos também, não foram taxados e documentaram isso pra mim. Então, eu posso garantir que você não vai ser taxado, mas não conheço histórico nenhum de taxação. Então, se você tiver antenado, amanhã eu vou colocando nos meus stories, vou colocando nas minhas postagens, não sei a hora exata. Eu acho que amanhã, dia 7 do 11, às 14 horas, ou 13 ou 14 horas, aqui do Brasil, estará disponível no site da Branded. Vou deixar o site da Branded aqui também, na descrição. E lá tem alguns tamanhos desses modelos de tênis do drop anterior que eu mostrei pra vocês. Se vai vender no Brasil, não tenho certeza absoluta. Talvez, talvez não, mas o Custanaro também dá uma olhada no site brasileiro amanhã aí, a partir do começo do dia. Mas, já deixando aqui uma certeza, vai sair no site da Branded, nos lugares do mundo, na verdade, faltou falar, que vendem essa colaboração entre Oakland e Branded, que é a Factory Team. Estados Unidos, no site norte-americano da Oakland, e no site da Branded. Alguns países da Europa, também no site da Oakland, e no Japão também vendeu no site da Branded, algumas lojas da Branded, na verdade, e no site oficial da Oakland e da Branded. Então, o que eu tenho aqui pra passar pra vocês? Comprando no site da Branded, o site oficial da Branded, não da Oakland. Ou da Oakland, não sei se vai taxar ou não. Mas, de novo, talvez ali você consiga comprar, só que vai esgotar muito rápido. Não tenho certeza de quantidades, mas, de fato, como eu disse pra vocês, tem um arcabouço histórico em cima desses dois modelos. Então, eu tenho certeza que vai ser bem concorrido, e eu vou tentar pegar um de cada pra trazer pra minha coleção. E se eu conseguir, trarei em forma de review. Comenta aqui, você vai tentar, você já me acompanha, já conhece a colaboração. Se não conhece, vou deixar aqui na descrição um vídeo pra vocês entenderem o que é essa Factory Team. Boa sorte pra quem for tentar comprar amanhã, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.